Gato Galáctico! Vaco Fala, Cueio Me conta uma história Da nossa infância Hã? Claro, cara! O que quer saber? As melhores partes Tá Eu nunca esqueço Das férias de verão Com a galera toda Time Cueio Time Coguja Tim Vaco Não tem ruim Começou! Vai, vai, vai! Toma essa! O Jotolok Pega essa! Pantela! Você é muito estranha! Eu sei Lobby! Dá um help! Quase Ah! Ah é! Eu vou te pegar! Toma! Peguei primeiro! E aí? Bora pra água? Bora! Entrei! Foi! Eu sou... Lendário Felino! Tá louco! Que friaca! Que frio! Boa noite! Boa noite! Doce pudim! O quê? Hã? C Maria! Doce pudim! Fim aqui! Boa noite! Cueio! C ela? Obrigado.